E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez a você estar se inscrevendo em nosso canal e estar fazendo parte do canal Oficina GTI e também da família GTI Lembrando que todo dia 8 horas da manhã e também 8 horas da noite tem vídeo novo dentro do canal Oficina GTI Então se você não quer perder nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI Clica onde está escrito, inscreva-se, faça parte do canal e também da família GTI, certo? Não se esqueça também pessoal de estar ativando o sininho de notificação Pois só assim quando eu estiver postando nossos vídeos, você aí do outro lado da tela recebe a notificação do momento exato E não perde nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI, certo? Então graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo Espero que vocês curtam e espero que vocês comentem nesse vídeo e também nos anteriores Lembrando a todos que o seu comentário é muito importante para que o canal venha crescer E assim eu posso vir aqui diariamente fazer novos vídeos aí para vocês, certo? Para quem não me conhece, o meu nome é Juliano e graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo para o canal Oficina GTI, certo? Você que está aí do outro lado procurando vídeo de mecânica elétrica e adaptações do lugar certo é a Oficina GTI Temos diversos vídeos que orientamos vocês a estar executando as manutenções de vocês aí no conforto da sua casa Extraindo um alto rendimento do equipamento de vocês Seja um carro, seja uma moto, seja uma mini moto, seja um quadriciclo, seja um mini quadriciclo, seja um mini bug Seja uma roçadeira, motosserra, entre outros tantos vídeos que a gente tem aqui dentro do canal Orientamos o passo a passo para vocês extrair um rendimento fantástico em cada equipamento de vocês Uma alta vida útil, um longo funcionamento, digamos assim, né pessoal, entre aspas Uma vida útil bem grande, uma baixa manutenção e uma economia aí na manutenção e também se for a combustão Um baixo consumo de combustível, certo? Hoje eu vou chamar aí uma participante especial também nesse vídeo Para a gente estar fazendo um serviço junto A gente vai estar fazendo um serviço no equipamento Para quem não conhece, essa é a minha filha E nós vamos estar fazendo uma manutenção pessoal Nesse quadriciclo Esse quadriciclo aqui, ele é um quadriciclo, um Suzuki, um LT50 Há pouco tempo atrás a gente fez uma manutenção, eu e ela E agora a gente vai estar desmontando o bidon Vamos estar mudando a cor do bidon Vamos estar fazendo uns detalhezinhos aí Um upgrade nele E também vamos estar consertando a parte dos dois pneus dianteiros Pois ele está furado E essa moça é a que vai desmontar aí Para nós aí, parcialmente, o quadriciclo junto conosco Eu vou orientar ela Eu vou fazer o 360 para vocês ver aí O quadriciclo, como é que está Segura aí Tá pessoal? Está aí o quadriciclo Veja como é que ele está antes, né? Há pouco tempo atrás, como eu mencionei A gente fez um upgrade no quadriciclo E agora vamos dar mais um trato nele aí Para ele ficar bacana também E não perca o próximo vídeo aí Do quadriciclo Vou mostrar antes para vocês E depois eu faço outro vídeo aí Mostrando como ele ficou Certo? Segura aí então Tá pessoal? Vamos ver se a gente está a conta então De desmontar Essas partes do quadriciclo aí Vamos começar primeiro, pessoal Pelas fotos Então nós vamos utilizar aí As máquinas Para fazer a desmontagem Do que precisa Certo? Vamos ver se a gente consegue Desmontar aí No caso aqui Vou auxiliar ela Aqui tu muda a posição Do sentido Toca com a abelha para o lado A gente tem que apertar ele no fim E aqui tem que estar no quarto aqui Para ele ter a força dele Certo? Então vamos colocar ele aqui em cima E vamos tirar o primeiro pneu E vamos tirar o primeiro pneu Não pode desmontar pneu Quando está com ar Não destora Aí tu pega o óculos de proteção Para colocar ali também Sempre que é importante Utilizar o óculos Vamos ver se a gente tem que melhor Para Para ver Estamos aqui pessoal Eu estou tirando A válvula Para a gente poder soltar Ó Vai soltar Três parafus Para poder tirar a roda daqui Só segurar e bater É Segura firme Bora Vai Já saiu Tirando uma polpa Bem assim Ó Vai, vai E aperta de novo Terminou o barulho É porque ele já abriu Mais uma vez Último 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 E a roda já sai Não encaixou lá Dá uma tocadinha Que ele vai Aí A primeira roda Nós já tiremos Vamos lá Para o outro lado Agora tirar a próxima roda Volta Lembrando que a mungueira Ela não pode Soltar Porque senão Fica mais difícil Para manusear Ó Pode tirar aqui Daí A primeira polpa Já saiu Ó Tem que não estiga aqui É Já saiu Pode tirar a polpa Aqui dentro E o próximo Ó A metade que saiu Beleza Já saiu Volta a roda Volta a roda Volta a roda Volta a roda Ela de novo Vem cá Chave solte Chave solte Chave solte Aí A gente acha que vou ter que pegar Uma outra chave Aí Vai tocar primeiro de baixo Que eu tenho que segurar ele aqui Esse aqui não? E aquele aqui Uma do outro Deixa eu ver aqui Uma do outro Olha aí Viva aí Viva aí Bora Bora Oi 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 Beleza Eu tô Vai no outro Pira o outro Beleza Beleza? Tá montando o pé. Pode? Pode. Então aqui, pessoal, nós já desmontemos a parte da roda. Vou baixar ele aqui, ó. Pra nós poder desmontar o pneu. Esse aqui, pessoal, ele tá muito tempo sem desmontar. Vamos ter que botar ele, provavelmente, lá na máquina. Pra desmontar. Mas vamos abrir o outro lá agora. Olha aqui, ó, tá roda. Vamos abrir esse outro. Vamos ver o que é. Vamos ver o que é. Mais uma vez. Beleza. Tá desmontado também. Aí, pessoal, vamos levar eles lá na máquina. Pra baixar eles lá, ó. Essas rodas, elas estão enferrujadas. No termo, elas estão agarradas. Então agora nós vamos fazer o que? Vamos desmontar a parte do guidom. A parte do guidom nós vamos ter que tirar os punhos. Pra nós poder arrancar o guidom. Ó, a corte consegue puxar. Agora aqui nós temos que tirar esse aqui, ó. Só achar ele ali pra nós poder tirar ele também. A corte? A corte? A corte? A corte? É, mas aí tem que pintar o cabo aqui, ó. Ó, o estado. Vamos usar essa outra máquina aqui pra nós tirar. Primeiro vamos tirar esse aqui, ó. Ó, só afrouxar ele aqui, ó. Ó, pro lado de lá assim. Aí, e puxar ele também pra cá que nem o outro. Só tem que ver se ele vai ter cabo o suficiente pra mim. Não veio. Então aí quando não veio, ó, aí tem que fazer o seguinte. Acerta os alinhamentos. Agora tem que desmontar esse aqui, ó. Toma ele daqui, ó. Ó, do lado, anda pra esquerda pro outro lado. Segura aí e solta esses dois trafusos. Aí. Pode tirar. Vou pra cima. Aqui. Pode apertar pra lá. Ó, dá a ré. Ó, vem, vem, aí. Beleza. Eu também não podia trocar a cor dele. Agora, isso, agora vamos tirar o guidão. O guidão, ele eu acho que é uma doce também. Tá com a doce também. Bora lá. E já tá quase montado já. Aí depois as rodas eu vou abrir e mostro no outro vídeo pra vocês. Vamos lá tirar o guidão? Não, tá. Já tá no bico, né? Segura a máquina. Tira esses dois aqui. Pode. Agora, nós esses dois aqui já tiramos o guidão também. Ó, não tá encaixado, tá aí. Beleza. Mais esse aqui. E desmanchemos já o que a gente queria, pessoal. O que que tu achou? Foi fácil ou foi difícil? Foi fácil. Foi fácil? Foi tranquilo? Então, agora, vamos fazer um outro vídeo depois pra eles. Qual é o que a gente tiver montado. Aí, aqui, pessoal, nós vamos colar os dois pneus, certo? Aqui na oficina mesmo. Tudo é feito na oficina. E depois a gente vem montando aqui e mostrando pra vocês como vai ficar, certo? Gostou, então, desse vídeo? Gostei. Achou que foi tranquilo fazer? Foi porque a gente tinha trabalhado com isso, mas com umas ferramentas. É, ferramenta que a gente diz. Hoje em dia, graças a Deus, hoje em dia não se faz mais força. Tem tudo que é ferramenta pra se desmontar. Então, não precisa mais estar fazendo aquela força que antigamente tinha que se desmontar no braço. Hoje em dia, pega a ferramenta e a ferramenta trabalha. O que que a gente tem que saber? A gente tem que conhecer, saber o que que a gente vai fazer. Então, como tu tá aprendendo, a gente vem aqui te mostrar o que que tu tem que fazer, como vai fazer a manutenção. Força não se faz mais. Força quem faz é a ferramenta. Na hora de desmontar, tem que saber montar, tem que saber fazer a manutenção e depois saber fazer a montagem também, certo? Então, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like pra nós. Se inscreva no canal. Tenham todos uma boa noite. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, hein? E fui!